Fala aí pessoal, estamos de volta com um videozinho de Remit, vocês estão curtindo o jogo aí, olha só, eu tenho aqui um item que eu tava procurando, vou mostrar pra vocês aonde pega aqui, no mapa tá, vou abrir o mapa aqui, você começa lá em cima, tá vendo lá em cima, geralmente é onde esse mapa abre aqui, começa lá em cima, Norte, lá no Norte-Oeste lá, e vai descendo até essa bifurcação aqui, beleza, aí daqui, vou mostrar pra vocês aí, Vai ter essa árvore gigante aqui pra vocês terem um ponto de referência, vai ter essa árvore gigante aqui no meio, e vai ter, parece um lugar aqui fechado que não vai dar pra passar não, deixa eu ver se é aqui, ou pro lado de cá, ah não, é pro lado de cá, Você vai entrar aqui, debaixo de uma ponte, aí vai ter esse aqui fechado que você não tem acesso, só pro outro lado, show no mapa, aí vai ter uma pedra aqui ó, um ponto de controle, aí daqui vocês vão subir, a ponte, show de bola? Aí vai ter uma descida aqui ó, aí vai ter umas historinhas aqui, aqui falando algumas coisas aqui ó, se vocês quiserem ler, show, aí vai ter aqui, vai ter tipo um armário, um negócio aqui, aí vocês vão bater pra quebrar, show? Aí vai ter esse caminho aqui ó, aí vai ter esse caminho aqui, aí vai ter outro negócio fechado, vocês vão bater de novo, quebrar, aí vamos chegar nesse item aqui ó, esse puro gelo aqui, não sei se é bom, acabei de pegar, tá, então dá uma olhadinha aqui, É, é mais 100 né, tem 100 de dano aqui, o gelamento é interessante, Bom, é isso aí, tá, o item é esse aí, puro gelo, mais 5, é só pegar, valeu, falou!